Porcaria de vida, todo dia a mesma coisa, corta lenha, carrega lenha, e olha só meu nome, né? Avidina pra cachorro, será que eu nunca vou sair dessa? Ah, porra, a casa que eu moro é uma fuleiragem. Eu tô lascado mesmo, se ao menos lá em casa tivesse uma cheira, cavalo me esperando. Quem tá lá? É aquele tribo fulho horrível. Porcaria de vida, não aguento mais essa miséria, prefiro morrer. Morte vem até eu! Você me chamou? Estou aqui. O que você quer, meu filho? Eu quero que a senhora me ajude a pôr essa lenha no meu ombro, que eu quero ir pra casa. Eu quero que a senhora me ajude a pôr essa lenha no meu ombro, que eu quero ir pra casa. Eu quero que a senhora me ajude a pôr essa lenha no meu ombro, que eu quero ir pra casa. Eu quero que a senhora me ajude a pôr essa lenha no meu ombro, que eu quero ir pra casa.